Ah, já está filmando. Estamos aqui no Starbucks. Está vendo só como a gente é pessoal se unido só na hora do café? Depois do café a gente se mata. Temos aqui aquele de lá, temos aquele outro e aquele outro. Isso quer dizer que nem tudo que é cor-de-rosa é desviado, porque é meu. Onde que a gente está? Nós estamos no Apta. A gente tem que fazer script para poder... Então hoje é um dia especial, é uma semana para o Dia das Mães. As lojas estão fervendo em vendas e estamos aqui comemorando. O pessoal está brigando pelas coisas aqui, lotado de espaço vazio. Como é um país civilizado, o pessoal pega a ceia e fica lá fora do shopping, esperando o momento para eles entrarem e escolher a peça principal. Vamos ver lá fora. Como vocês podem ver, não tem porra nenhuma lá fora. Nossa! Como que é o Zoom aqui? Isso daqui é um café com chocolate para diabético, como eu, tá? Especialmente. Muito bom! Diabético é uma virtude. Você fala assim como se fosse uma coisa muito boa. É para quem está morrendo tem que fazer as coisas ficarem melhor, né? Realmente ele nem põe açúcar. O meu dá para morder o açúcar. Olha! É que eu já misturei para sumir o morango. E eu tenho que morder o açúcar. Bom, agora vamos filmar. Vamos filmar. E aqui, chegando para o cara mais lindo do momento. Esse cara aqui. Como vocês podem ver. Não é bonito, né? Mas é melhor que a mamãe pode fazer, né? Fazer o quê? Não tive tanta sorte como esse daqui, que tem tudo para ser lindo, tem os olhos azuis. Mas é feio. Mas feliz, o que importa? Mas é feio de deus olhos. Mas... Feio. Estado de saúde um pouco abalado. Mas rico. Saúde não, né? Porque saúde é muito pobre. Mas rico, hein? Graças a Deus. Muito dinheiro para rasgar. E onde pagou isso daqui, tem muito mais ainda. Me lembrou o Marcos agora. Então, meu irmão rico hoje está pagando aqui esse café aqui para nós. Um café da tarde. Eu já consegui me livrar hoje um pouco do meu senhor, meu marido. Então, eu estou aqui junto com meus irmãos aqui, tomando um cafezinho. que é um momento raro das nossas vidas aqui, que é muito corrido aqui no Japão. Devido a essa grande crise global, estamos aqui nos divertindo, né? Porque isso é uma diversão. Porque eu estou filmando aqui e estou preocupado com... O seu negócio é de repente. Com o seu aluguel, né? Com o seu aluguel que eu não vou pagar amanhã. O mês que vem, ó. Mês que vem eu estou... Mas a ponte... Eu tenho um quartinho lá que eu vou devolver o apartamento e morar no quartinho lá aqui. O quartinho é três contos, pelo menos, né? Não, mas acontece que o dinheiro todo que você necessita nesse exato momento está sendo feito para você. Não devemos esquecer que o mundo é feito de substâncias e partículas que se removam a cada momento. Quer dizer, o dinheiro que não tem hoje está sendo feito exatamente para você, para ele, para mim. Para mim, para mim. Bom, vamos cortar aqui essa tomada aqui. É... Já falamos demais. Estamos procurando o botão aqui onde... Bom... Eu não sei onde que desliga essa máquina aqui porque ela está de frente para mim e... Calma, calma. Vai perder o foco meu aqui. Nunca mais, cara. Nunca mais. Aí... Nunca mais, nunca mais. Para vocês... Eu não vou cortar a imagem que nem eu fiz nas outras vezes, na melhor parte. Sempre na melhor parte. Vai, borboletinha. Esse aqui... Pega o seu copo do borboletinho. Olha o copo do borboletinho. Olha o copo do borboletinho. Uma cor de rosa. Esse daqui é o meu. A cor não significa nada porque é uma bebida... De morango. De morango. E o morango é vermelho. O morango é bom para o coração. Cor vermelha é tudo bom para o coração. Então... Não que esteja ruim do coração, né? Lógico. Onde disso? Mas... Mas... O brinco que você estava procurando, né? Meu Deus! Como você achou? Você perdeu aquele dia que você saiu com aquele gato sarado. Jura! Onde que você foi achar? Você estava enroscado naquele sutiã que eu te entrestei. Você é um amor. Como é que nada é como ter uma irmã desse jeito? Não, mano. Ahn... Está me tirando... Corta essa merda aí... Poxa... Esse improviso foi muito bom... Até a Rede Bobo vai rir. ali estamos filmando o copo que o César está tomando aqui, é a propaganda na placa ali esse poço é de leite de soja isso daqui é pão para quem gosta do leite de soja eu te juro que eu estou meio meio arrependido porque leite de soja é embaçado então né mas a mulher falou um monte de coisa e o Yoroshides caiu tem que porra nenhuma mas pelo menos o copo é bonito agora tem que fazer bom proveito de tudo que tem nesse copo aqui tá bom? chega de gravar né então para finalizar a faladia dia, hora e mês nesse caso temos aqui o iPhone quarta geração eu não estou ganhando nada para fazer essa propaganda mas eu tenho o que falar é hoje é dia 3 de maio terça-feira horário local 15 horas e 17 minutos 25 segundos 26, 27, 28, 29 vamos ver se confere olha lá 3 horas e 20 minutos no relógio e é isso aí pessoal estamos num shopping chamado Apta pessoas passeando para lá e para cá daqui é um geral da loja esse açúcar é muito difícil ele derrete ah então mas eu gosto agora lá em Oknau é exagerado em Oknau eles nem tampam o negócio porque tem muito finalizando caramba finalizando ainda e aí aquele abraço agora vai virar para ele vamos vamos